Estamos na 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal para falar sobre a Operação Rodovida. Essa operação que começou no dia 15 de dezembro do ano passado e vai até fevereiro. Só que tivemos o período de festas no mês de dezembro e é justamente sobre isso que vamos falar com o Inspetor Múcio, sobre um balanço desse mês, né, Inspetor? Inclusive o trabalho de vocês foi bem intensificado aqui, tivemos algumas apreensões. Como que foi a dinâmica disso tudo nesse período? Então, a Operação Rodovida, como você falou aí inicialmente, ela iniciou-se em 15 de dezembro e vai até o dia 22 de fevereiro deste ano. Então, dentro do mês de dezembro, ela iniciou-se a partir da segunda quinzena, né, mas ao longo do mês de dezembro, né, nós tivemos aí um incremento aí de efetivo, né, mas não que tenha vindo efetivo de fora, o incremento efetivo ele deu-se em razão da gente ter convocado aí extraordinariamente os nossos policiais para eles atuarem aí entre as suas folgas, né, de forma voluntária aí para nos ajudar nesse enfrentamento aí às infrações de trânsito, ao crime, né, fizemos assim comandos de embriaguez, ultrapassagem, comandos de equipamentos obrigatórios, cinema rodoviário, né, e como eu sempre tenho dito, né, nosso trabalho, nossa missão, quanto mais a gente atua, quanto mais a gente fiscaliza, mais problemas a gente acha, naturalmente, né, então assim, nós ao longo desse mês de dezembro, por exemplo, nós fiscalizamos 1.632 pessoas, 1.294 veículos, né, só no período de Natal, nós realizamos 41 testes de alcoolemia, né, de um total de 82 no decorrer do mês, né, e no decorrer desse período aí de dezembro, nós tivemos aí 15 boletins de ocorrências, né, foram elaborados 15 boletins de ocorrências, sendo 5 de crimes contra a vida e o patrimônio, 8 crimes relacionados ao trânsito, né, um de documento falso e outro de uso de documento falso, né, totalizando aí 15 ocorrências policiais. O inspetor, de certa forma, a Polícia Rodoviária Federal acabou de forma preventiva ajudando muito, principalmente, os acidentes no trânsito, nas rodovias, né, com esse trabalho que vocês fizeram, né? Com certeza, porque nós fizemos comandos de ultrapassagem, embora tenhamos flagrado vários condutores realizando ultrapassagem em locais proibidos, fizemos comandos de equipamentos obrigatórios e aí continuamos constatando, infelizmente, condutores, passageiros sem usar o cinto de segurança, crianças sendo transportadas no colo quando não pode, tem que ser na cadeirinha, no dispositivo lá de segurança estabelecido pelo CONTRAN, né, A gente continua flagrando aí as pessoas andando sem habilitação, né, andando de motocicleta com sandália, né, que não é adequado para aquele tipo de veículo, assim como também para o automóvel. Então, assim, infelizmente, a gente tem se deparado com esse tipo de situação, mas a nossa presença, a nossa ação, ela não só visa só esse combate aí a essas infrações, mas também se fazer presente e evitar com isso, né, que os condutores aí encorram em infrações e façam coisas que vá de encontro com a norma. Vocês tiveram algum incidente aqui no posto policial de vocês em relação a não aceitar a abordagem ou até mesmo alguém passar ou furar barreira? Não, não, nós não temos tido, assim, esse tipo de problema, de situação, né, então a gente tem abordado, tratado com muita cortesia o usuário, o cidadão, então nós não temos tido esse tipo de problema. Quem evade-se da fiscalização normalmente é porque tem algum problema, né, tem alguma, está cometendo algum ilícito, e aí normalmente a gente vai atrás e logra êxito em alcançar essas pessoas. Tá certo, inspetor, muito obrigado pela entrevista. Olha, gente, só lembrando que essa operação, ela iniciou no dia 15 de dezembro de 2020 e vai até fevereiro deste ano de 2021. E a Polícia Rodoviária Federal pede que todos os usuários possam ter uma compreensão e entender o trabalho deles, que é para evitar mortes nas rodovias e principalmente as incidências que acontecem muito, para que você possa realmente viajar de forma tranquila nas rodovias deste Brasil. A Polícia Rodoviária Federal pede que todos os usuários possam ter uma compreensão e 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 ter uma compreensão. Obrigado. 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 Obrigado.